Música Quinta-feira, meia-noite, a gente tá com você, gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio, esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca no ar Diretamente desse paraíso que é Ipanema, na Praça General Osório E já começando, porque ele era um homem de Ipanema Ele era um jornalista da melhor qualidade e falava muito bem dos atores no jornal O Globo O livro é sobre Arthur da Távola, esse grande jornalista Cida Moraes esteve lá Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Cida Moraes para o Gente Carioca, com o Jugo das Palavras do Arthur da Távola Você vai acompanhar comigo nessa entrevista Muito legal, com gente muito interessante e astral Vem comigo Em 1963, eu só tinha 21 anos, viu, no Rio de Janeiro Em alguma reunião onde eu conheci o Paulo Ele era o principal adversário do Lacerda E era líder do PTB na Assembleia Legislativa Lembra disso, senhor? Era muito engraçado e boa pinta O Paulo era muito boa pinta Lembro da época Da admiração que logo tive por ele E da amizade que logo se formou Cida Moraes invadindo hoje o Cacá Diegues Aliás, tem muita coisa para falar sobre Acho que vai ter que ter vários programas Sobre esse cineasta Sobre... Bom, é tanta coisa que a gente vai contar Nessa entrevista, né Cacá? Vamos ver se dá, né? Bom, de onde surgiu a ideia desse livro? O livro de poemas do Paulo Aberto Ele deixou esse livro inédito Com os originais na mão da Miriam A companheira dele Que agora resolveu publicar E foi muito oportuno Muito oportuno esse livro Quem foi? Arthur da Távola e Paulo, né? Olha, eu conheci Paulo Aberto Como eu disse aqui Eu era muito jovem Ele foi pra mim, foi um mestre Foi uma pessoa que me ensinou muita coisa Ele ensinou muita coisa sobre o mundo Sobre a vida Pra mim ele foi um mestre Foi uma pessoa que, como eu disse aqui Foi uma pessoa que me inventou Agora ele foi um político extraordinário Um grande líder político E um jornalista maravilhoso, né? Como eu disse Eu acho que Paulo Aberto inventou A televisão moderna no Brasil E agora a gente tá descobrindo Paulo Aberto poeta Bom E hoje Qual o texto que você Que foi dito aqui Que você mais gostou? A poesia Eu gostei do livro todo Agora tem esse poema Que o Carlos Vereza leu A Perda Que é muito bonito E me deu muita saudade dele ouvindo Muito obrigada E me dá um beijo aqui E gente carioca sempre invadindo A sua casa Com o que é de melhor no Rio O que você pode falar Dessa pessoa maravilhosa Que é Arthur da Távola Que quando eu vi o seu discurso Eu vi que você se emocionou muito Amigos Olha, o meu melhor amigo Um cidadão extraordinário Um homem das artes Da cultura E da política Foi deputado Foi senador Brilhante O melhor orador do Senado Um caráter incrível Íntegro Eu diria pra política Até indefeso Porque era incapaz De forçar De empurrar alguém E a integridade Peraí, mas Um passarinho me contou Que quem sabe o senhor Não vai ser nosso presidente Olha, me manda esse passarinho Pra me contar Miriam Ripper Será que ela tem alguma coisa a ver Com Arthur da Távola? Nada melhor do que ela mesmo Pra responder essa pergunta Tão bonita Tão bonita, Miriam, né? Eu sou viúva Diante da Távola E tenho tudo a ver com ele Bonita, né? Linda Muito obrigada Você também Miriam, me fala De onde surgiu a ideia De lançar esse livro O julgo das palavras Nesse momento Assim Passeata É Viravolta do Brasil Os brasileiros assim Contestando tudo O preço da passagem E você aqui Num momento lindo De poesia Né? Até bacana A gente tem esse contraponto aí Como é que surgiu essa ideia? Olha, na verdade Foi uma coincidência de momentos Porque esse livro já está na recorde Já há um ano e meio Então o momento coincidiu Se é que existem coincidências, né? De repente Até pelo temperamento do Paulo Alberto Harmônico Um momento assim De esperança também Porque eu acho que a poesia Ela traz muita coisa pra você Em termos do belo, né? Então nós estamos vivendo Um momento muito bonito E a poesia também É uma coisa muito bonita Agora, na verdade Ele deixou Comigo Alguns livros inéditos Dentre eles Uma coletânea de poesias São cinco livros Esse é o primeiro Então eu procurei A recorde com esse Com o de crônicas Inéditos também E eles Primeiro resolveram Publicar o de poemas Então nós Tô nessa linha de poemas Esperando que os outros Saiam após Eu vou ter todo o interesse E eu creio que a recorde Vai continuar a publicar Hoje você se emocionou muito, né? Muito, muito Foi um dia muito especial De lembranças As pessoas Eu fico emocionada ainda Mas graças a Deus Que você fica Porque a gente é feito De coração Bate coração Bate emoção E eu não acredito Que esse mundo Acabe aqui Eu sou espiritualista Então nada é por acaso Não, não Com certeza E eu acho Assim como você Eu também tenho fé O Paulo Alberto Ele tinha a fé Como esperança Ele dizia sempre isso Que ele gostaria De ter a fé Como certeza E ele não chegou A ter essa certeza Mas de qualquer maneira Ele alimentava Uma esperança muito grande De que houvesse uma coisa além E ele escreve isso Os poemas dele Sobre morte Ele escreve muito isso Esse reestrear-se Que ele coloca É uma ideia De que ele é um nascer De novo num outro mundo E é um outro lugar E eu também acredito Que é um outro lugar E acho que ele está vendo Tudo isso aqui E está muito feliz Com certeza E para adquirir o livro Mostra o livro É o jogo das palavras Que é uma mistura Do jogo das palavras Que o Paulo Alberto Gostava muito De fazer esse jogo das palavras Com o julgo O julgamento O que significa As palavras É muito ele É muito ele O livro também Embora seja pequeno Até porque é uma coletânea Tem outros Para acoplar Ele tem É ele Quem lê esse livro Vai saber um pouco mais Da alma dele E vai gostar Obrigada Gente carioca Levando sempre Para você Um sorriso De uma loura Outra loura E claro A cultura Que a gente não pode deixar De mostrar Porque Gente Sem ler A gente não pode votar E sem votar Gente O país fica Deus dará Não é não? É isso mesmo Cida Moraes invadir Tem que saber escolher Com certeza Vamos que vamos Maravilhosa Sempre atuante Sempre em todos os eventos E contribuindo Como uma grande atriz Brasileira Sempre Né Bete? Gostei muito De todas Todas Foram muito bonitas As poesias são muito bonitas É Tá muito bom Obrigada Bete Nada Tchau E Cida Moraes invadindo O que é de melhor do Rio O Toninho Hollywood Vem nos pegar Só que O Toninho Hollywood Não tinha jeito De ser assessor Do Paulo Roberto Tinha jeito De ser da polícia Então No Rio de Janeiro Começamos fugir Do Toninho No meio da noite Vocês podem imaginar Cida Moraes invadindo hoje Pedro Bial Hoje quem vai fazer O Big Brother com ele Sou eu Com certeza Primeiro estou muito emocionada Porque Estou muito feliz De poder Estar tete a tete com você Muito mais do que imagina Você ainda toma leite no Pires? Sempre que você mandar Cida O que você disser Eu faço Bom Falar de Arthur da Távola Eu acho que É falar de tanta coisa Eu acho que você é melhor Do que ninguém Pode definir Para a gente Quem foi? Em 2008 Ele nos deixou Mas ele deixou Um legado De coisas inéditas Para a gente Poder degustar agora Depois da morte dele Ele era um agregador Tanto que você vê Cinco anos depois da morte dele Quanta gente bacana Quanta gente ele reúne E a partir Em torno de uma ideia bonita Que são poemas inéditos Que ele deixou Para Para a posteridade Tem vários Arthur da Távola Paulo Alberto Monteiro de Barros Há vários Para nós que trabalhamos Com televisão Ele foi um sujeito Que inspirou Explicou Reconheceu Coisas na televisão No nosso fazer Na televisão Que nem mesmo A gente Se dava conta Ele deu uma nobreza Ao veículo E ao trabalho Ele reconheceu E reconhecendo Atribuiu E deu uma beleza Ao trabalho Que para muitos Ainda era Televisão Aquela coisa Não, eu não assisto Às vezes quando eu passo Pelo quarto empregado Eu dou uma olhadinha Ele pegou isso E levou para o caderno de cultura E deu O devido A devida dimensão E quebrou Esse elitismo O bobo E assim A televisão brasileira Floresceu Com um super cronista Para Para registrar Esse florescimento Isso foi só Uma das coisas Que o Arthur da Tábua fez Dizendo só porque Esse tal É o mais próximo da gente Mas Um político Brilhante Grande Muito atuante Um grande pai Um grande amigo Uma figuraça Está vivo, né? Está vivo É o tipo daquelas pessoas Que não vão embora nunca Eu acho que como espiritualista Eu não acredito que nunca Eu não acredito que A gente trabalhe nesse mundo aqui Pum Suma Eu não acredito nisso, tá? Agora mudando um pouco O rumo da nossa prosa, né? Como já dizia Bial Bial por Bial Quem é você, Bial? Não tenho a menor ideia Não Essa é muito difícil Sou nada, não Eu sou o que eu quero O que eu desejo Ser assim Alguma coisa Trabalho Qual o teu maior desafio com você mesmo? Porque essa pergunta é difícil O meu gosto É... Eu sou muito Eu sou muito disciplinado Eu sou disciplinado demais Internamente E indisciplinado demais Externamente Então o meu desafio É me disciplinar A minha mesa está Minimamente Arrumada E a minha cabeça Mais bagunçada Bagunçar a cabeça E arrumar a mesa Esse é o maior desafio E de onde surgiu a ideia De montar esse programa Na Moral Que eu adorei Eu já vi Eu queria ser convidado Um dia, quem sabe De... Não, eu queria estar De telespectador Eu não queria nem fazer parte Eu queria ver Como é que funciona Esse programa Porque eu acho Super atual Eu acho bacana Você ter Condição de botar As pessoas E as pessoas poderem Responder Independente de serem conhecidos Ou não Tinha um tempo Você sabe muito bem Que o Big Brother Foi muito importante Na minha vida Na sua vida De todos Que passaram por lá Eu tinha uma carreira De jornalista Já de décadas E o Big Brother Deu uma sacudida No jornalista Abriu a minha estrada Para o entretenimento Também Aí eu queria juntar As duas coisas Os dois lados da estrada O entretenimento O apresentador No sentido mais convencional E a minha bagagem De jornalista E eu acho que No Namoral A gente conseguiu Fazer isso É um programa De diversão Mas que trata De temas Que em geral São considerados De interesse jornalístico Então É E também Um reconhecimento Buscando Porque a gente tem Que ficar adivinhando Não adianta pesquisa Tem um certo Buscar adivinhar O que o público Quer ou precisa Ou deseja E eu acho que o Brasil É há muito tempo Um país Muito ligado Obcecado Em saber Quais são Os seus valores Que valores Que a gente quer Nós brasileiros Todas as classes Que valores Que nós damos Estão na nossa prioridade O que que Teve muitos anos Que as pessoas Estavam falando Da ética 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 Sem saber Se quer ou quer Ética Então eu falei assim Na moral Moral é mais É mais perto da gente É mais popular É Posso fazer Não posso Tá certo Tá errado O que que é legal O que que não é legal O que que é justo O que é injusto O que que é moral O que que é imoral Não querendo chegar Não querendo chegar Não querendo chegar a nenhuma Conclusão Definitiva Mas só conversando Sobre isso Já Já é muito enriquecedor Para todo mundo Bom Eu só tenho que agradecer Essa entrevista E dizer para você Que eu sou sua fã Eu que agradeço E serei seu eterno Eterno fã também Parabéns Fica com a gente Gente Carioca Invadindo sua casa Cira Moraes Para a gente Carioca Dizendo para você o seguinte E aí Gostou? Eu adorei Essa matéria TudoDeBom.com E gente Carioca Está sempre presente No que é bom Não é resco Agora É quando chega o meu amor Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio